O maior medo da pessoa ansiosa é perder o controle. E agora que a gente está vivendo em quarentena por conta de um vírus, como é que a gente fica? Primeiro que quarentena quer dizer 40 dias. Muito tempo trancado em casa, né? Longe da nossa rotina, dos projetos que a gente idealizou. Ou seja, de tudo que a gente achava que estava sob o nosso controle. Depois que quarentena, eles estão usando esse termo quarentena como sinônimo de reclusão. Agora eu fico pensando, quanto tempo mais de quarentena? Dois meses? Três meses? Quatro meses? Ninguém diz isso pra gente porque ninguém sabe. Outro dia eu vi uma entrevista com um cientista dizendo que pode durar até, sei lá, um ano. E eu também li que a vida e o mundo, do jeito que a gente imagina, talvez nunca exista mais. E você que passou a vida inteira planejando, fazendo listas, agendas e projetos pro futuro, você fica como? Você fica mais ansioso. E aí você começa a separar os livros por cor e por tamanho. E quando você vê, você fez uma caixa enorme pra doação, mas nada disso importa. Nada disso te faz sentir melhor. Ou então você compra coisas esdrúxulas pela internet e dá um presente esdrúxulo pra sua mãe, compra uma coisa idiota, mas ainda assim nada disso faz você se sentir melhor. Aí você faz uma chamada de vídeo com alguns amigos que você nem gosta tanto. E aí de repente quando você vê que você tá fazendo um corte repicado no seu próprio cabelo, aí é porque a coisa desandou de vez. Aí não dá mais certo. Bom, enfim, vamos tentando e eu vou tentar, vou... Não sei, vou tentar fazer alguma coisa, vou... Vou tentar meditar. Dizem que é bom meditar. Consigo nem ficar com a coluna reta, não. Acho que meditar não. Não é pra mim.